Na reflexão de hoje, Luiz Antônio fala sobre a expectativa da criação de novas dioceses e arquidioceses para o Brasil. Paz e bem. O Brasil tem hoje 11 dioceses e a prelazia de Marajó vacantes. Cametá, no Pará, completa um ano sem bispo titular no próximo dia 9 de março. Dom José Altevil da Silva deixou Cametá para assumir Tefé, no Amazonas. A Santa Sé tem que apontar quatro arcebistos para o Brasil ainda em 2023. Há expectativa em torno de criação de novas dioceses e arquidioceses. Dia 31 de janeiro foi criada a diocese de Araguaína, em Tocantins. Dom Giovanni Pereira de Melo é o bispo titular de Araguaína e presidente da Comissão Pastoral Episcopal para os Leigos da CNBB. A prelazia de Marajó está vacante porque seu bispo diocesano, Dom Evaristo Spengler, assume dia 25 de março a diocese de Roraima. Mudanças em evolução, em marcha numa igreja em saída. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música